O rapaziada rapaziada, porque ninguém é de ferro né, quando a gente pensa que dá uma passeada, a gente tem que ir lá no fim do mundo e voltar, mas como é, então eu vou dar uma passeada, estou destino a um lugar aí né, sei lá agora, agora é trinta e sei lá o que aí, foi descansetada de mês, de mês, de mês, de mês, de... de sucata, então eu estou aqui né, estou gravando aqui rapaziada, aqui eu vou mostrar para vocês como é que se fabrica um bagageiro, como é que se fabrica um bagageiro, rapaziada, monta o teu carro, é você mesmo na sua casa, monta o teu veículo na sua casa mesmo, pega rapaziada, monta o seu Fiat na sua casa, como é que é, você vai na Fiat, preenche uns dados tudinho lá, um monte de dados tudinho lá, e depois de preencher os dados tudinho, aí você, você traz o Fiat para sua casa, aí eu faço assim, ah, você primeiro você liga, ah, você tem Fiat, você tem Fiat para vender, eu falei, eu tenho Fiat para vender aqui rapaziada, aí você, você pega rapaziada, traz para sua casa e começa a montar ele, começa a montar peça por peça, só que você traz ele completa, rodando, depois que você quer desmontar, você desmonta tudo de ele e começa a montar, aí chama assim, montagem de Fiat, montagem de Fiat, aí o que acontece, aí aprenda a montar o seu Fiat em sua própria casa, aí começa a montar aqui, aqui, ah, meu velho, rapaziada, ninguém falava em Fiat mais, eu tinha um panorama, rapaziada, o panorama de 84, rapaziada, eu fazia tudo aqui, eu fazia até para cagar, cagar, eu ganhei, mas aí aconteceu aqui, ali, ah, onde eu moro aqui, ah, onde eu moro aqui, ah, aqui, ah, aqui, ah, aqui, ah, aqui, ó, aqui, ó, mesa e cadeira de, é, é, de, 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 de motor de computador, olha lá, mesa e cadeira de vaso sanitário ai meu velho, meu velho, meu velho, meu velho tá aí aqui ó, aqui eu moro aqui rapaz, 24 anos é o nome da minha velho, não é o nome do cachorro 24, aqui ó, aqui eu moro aqui então aprenda, aprenda a montar o seu Fiat em sua própria casa é, simplesmente você você vai lá na Fiat, comenda lá um carro pra você, depois que você pagar direitinho, você pega o Fiat você pega o Fiat, traz pra sua casa e comece a desmontar mete martelo assim, pode desmontar martelo, depois você monta rapaz, rapaz, monte seu Fiat em sua casa é facinho, cara, é facinho montar só falta você fazer alguma coisa fazer alguma coisa, porque aqui na minha privilidade pensou mais de 15 mil pessoas, querendo saber a maneira de trabalhar não é maluco na Floresta, com maior gênero, professor Pardal, cientista, perdido na Floresta do Amazonas, com maior retratador de resíduos e agricultor com renda, habilidade pequena, área do Brasil é o maior agricultor com renda familiar só artesanato, mais de 400 tipos modelos de artesanato, né, então aqui eu recebi mais de 15 mil pessoas, toda equipe jornalista, passou aqui, vem aqui, meu peru não, é reportagem, tá, eu acho vai dar tempo de cortar assim, pra passar, até é codificado, tá, várias equipes reportadas, ele codificou, ele mandou o CD DVD pra mim, mas é codificado, não tem como de codificar, eu não sei não, rapaz, nunca aprendi nunca estudei, sou, nasci em Barça França me criou em Copauranga, nunca estudei, foi, mas sou mais doido da história você é doido aqui, ó, o cachorro aqui o meu cachorro aqui, ó e aí